Vamos ver pra Madonna e não dá senhor Puxa a tropa chefin Zubiu aqui no morro pra correr perigo Quem disse que ela se ama? Mano e bandido Precisa apresentar minha Glog de Tentando e não dá senhor Puxa a tropa chefin Zubiu aqui no morro pra correr perigo Quem disse que ela se ama? Mano e bandido Ei estava precisando Puxa a tropa chefin Suri o aqui no morro pra correr perigo Tente ser que ela se abalmei e partindo Tente檸 YouTuber minha boca Puxa a tropa não peca sim Suri o aqui no morro pra correr perigo Tente ser que ela se abalme e partindo Tente vender planting minha boca Brota na minha casa, eu vou te dar o chave em dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chave em dado Toma, toma, vai pro vapo Dentro do seu quarto Toma, toma, vai pro vapo Dentro do meu quarto Toma, toma, vai pro vapo Toma Rebolado e toma 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 Toma Rebolado e Porra, cara, mó vacio, hein? Vai puxar isso mesmo, mó mancado, eu vou te bloquear Calma, espira, calma, espira, relaxa novinho, calma, espira, calma, espira, tá no melhor Pesada, deita, deita, calma, espira, calma, espira, calma, espira, calma, espira, relaxa novinho, calma, espira, 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 calma, O que eu tava gravando? Uma cara mó vacilando, puxar isso mesmo, mano em casa, eu vou te bloquear Calma, deixa eu te levar Calma, deixa eu virar, relaxar novamente Calma, deixa eu virar, relaxar novamente Encaixando a vibe, eu sou um de junga, tu fica à vontade Hoje não tô me lembrado de cidade Eu tô com a data, nesse mundo que eu tenho a origem Eu não sei o que eu vou deixar Encaixando a vibe, eu sou um de junga, tu fica à vontade Hoje não tô me lembrado de cidade Eu tô com a data, nesse mundo que eu tenho a origem Encaixando a vibe, eu sou um de junga, tu fica à vontade Hoje não tô me lembrado de cidade Hoje não tô me lembrado de cidade Minha gostosa no beach, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida, eu tô na tela, eu viro Dançarina Doida pra se andar Doida pra se andar Mina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira Dançarina Doida pra se andar Doida pra se andar